Música 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 Fala galera Uhhh, já vai na bit mais dos estudos No primeiro price I've tapped into their security feed Makroff's in the atrium on the top floor This is it Makroff doesn't leave here alive I'll leave you the hotline Get ready Get ready This is for Soap AHHHHH Oh no shit We've got their attention, second wave of responders Will be coming in any moment BOOM Here they come, right off schedule Shoot the ground BOOM BOOM His enemy has a small army dentro It won't help him Take control of the lift so he can't escape I'm on it Ai Yuri, mata eles um pouquinho ai Yuri, o pessoal eu to matando, caralho, eles não atiram? Figa puta Comecei a ver o vídeo, essa soma aqui é meio que só uma vingança Ai caralho, ele não morre não? Ai Yuri Não levam BOOM NICOLAI! Onde é o Makarov? NICOLAI! Onde é o Makarov? Eu vi o Makarov! Onde é o Makarov? Osteio para o Escalator! O Escalator! NICOLAI! Onde é o Makarov? NICOLAI! Onde é o K Nossa! Quase que eu atirei! Eu ia matar o civil! O enemy-chopper está fechando a sua posição. Um está indo para o bairro. Provavelmente vai para Makarov. Ajuda agora! Continua a agir! Caralho! Deu! Passa o civil, pegou fogo! Caralho, pegou fogo! Ele pegou fogo! Nossa, tem que encher toda a roupa agora! Nem peguei fogo! Nicolai, nós precisamos de outro levantamento! Copy, no seu caminho! Esse vai durar mais tempo! Pulei! Pulei! Pulei junto com ele e eu morri! Fala sério! Morri! Ele não vai durar mais tempo! Desculpe! Desculpe! Fala! Acai! O政府 está acabando, ele está chegando agora! Ele está chegando agora! Não se faz! Cuidado! Estãoются em barricademia! Dobbrem! Passe-se pego! Enfim! Ok! Vamos lá! Ai, Uri, caralho, tá da frente. Calma, não vai escapar, não. Tá com o filho da puta. Nossa, o cara tava vivo ainda no chão. Caralho. 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 Sim, está lá. Certo, ele teve-se. Caralho! 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 Eu vou derrubar um prédio, caralho! E ele tá fudido também. E ele tá fudido também. E ele tá fudido aí. E ele tá fudido aí. E ele tá fudido aí. E ele tá fudido. E ele tá fudido. Ele tá fudido. Ele tá fudido. Ele tá fudido. Não! Vamos atrás! Toma! 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 Hã? PEM! Caiu. Praia, isso que é um dos vidro. Dos vlido! Poxa pra caramba, eu não moro também, é imortal o demó... Come! Bom dia, Capitão e Price. Nossa, matou o Yuri Não, Yuri, não Perdei F, caralho, estou apertando F Toma, caralho, deu fim agora Ah, foda-da-sa Eu fio, do bacharov Budget complete O que você deu o charuto? Pra comemorar Finalmente pra caralho, porra, eu Pra caralho, seu safadão